Eu vacilei, ela pegou meu celular Aí dá ruim, aí dá ruim Disse que tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole e dance Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desce, pole e dance Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saí de casa e disse que ia descontar Quero pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene Vai lá Edilene Desce, desce, pole e dance Edilene Ela não desce, ela não desce Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, pole e dance Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Vamos mais uma vez lá Edilene Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Desce, mulher Se desce, pole e dance Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Será que tem outro jeito? É, Edilene Tem não Tem não Quando ela se coloca na cabeça que tem vingar desse jeito É desse jeito